Olá, a maior fonte de financiamento das escolas públicas vem do Fundeb. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica recolhe recursos da União, dos Estados e dos Municípios e depois reparte as verbas entre as redes estaduais e municipais de ensino. Mas o fundo tem prazos de validade. Se não for renovado pelo Congresso Nacional até dezembro do ano que vem, o Fundeb acaba. Para debater esse tema, eu converso agora com Binho Marques, que foi secretário de Educação de Rio Branco, governador e secretário de Educação do Acre e, no MEC, foi o titular da Secretaria de Articulação com o Sistema de Ensino. Nossa conversa conta também com José Edmar de Queiroz, que é consultor legislativo do Senado e especialista em educação. Obrigado aos dois pela presença. Eu que agradeço. Eu agradeço. Um prazer. Para a gente falar sobre o Fundeb, a gente primeiro precisa entender que a educação básica é toda aquela etapa do ensino que está abaixo do ensino superior, ou seja, vai da creche até o ensino médio, incluindo o ensino técnico profissionalizante, a educação de jovens e adultos. Então, o Fundeb se dedica a essa área da educação. Edmar, eu queria saber como é que funciona? O que é o Fundeb? Ricardo, normalmente quando as pessoas falam Fundeb, no senso comum, é possível imaginar que é um fundo só. Na verdade, não é. São 27 fundos. Você tem 26 fundos estaduais e mais um fundo no Distrito Federal. Cada estado tem o seu Fundeb. E ele funciona mais ou menos assim como se fosse uma conta corrente conjunta, em que o governo estadual e os governos municipais daquela unidade da federação transferem recursos, uma parte dos recursos de impostos e de transferências, no caso dos municípios que ele recebeu dos estados, transferem para essa conta, essa conta conjunta, de todos os municípios daquela unidade da federação mais o governo estadual. E depois dessa conta, esses recursos voltam para as redes de ensino, só que aí eles voltam com base no número de matrículas, com base nas matrículas. Então, se você tem mais matrículas, se uma determinada rede tem mais matrículas, vai receber mais recursos do que uma outra que tem menos. Isso, essa forma de distribuição dos recursos foi criada pela Emenda Constitucional 53, não é isso? Emenda Constitucional 53. E aí, essa Emenda Constitucional estabeleceu que o Fundeb, essa sistemática de distribuição de parcela dos recursos vinculados à educação, ia vigorar até 31 de dezembro de 2020. Até 2020, né? A lei depois estabeleceu essa data, 31 de dezembro. E aí agora nós estamos aqui debatendo isso justamente porque essa sistemática de distribuição dos recursos, que é o Fundeb, vai, a vigência dele vai terminar e é preciso renová-lo, né? De alguma forma. Binho, esse dinheiro do Fundeb, esse não é o único dinheiro que vai para as escolas públicas, é? Não. O Fundeb representa em torno de 60% de todo recurso da educação básica. Quando o Fundeb foi criado, e mesmo antes, o fundo anterior, o Fundef, se criou uma ideia de que o financiamento da educação eram esses fundos. E ainda paira essa ideia na população. Mas o Fundeb é uma parte do recurso que foi vinculado. A ideia original, lá atrás, lá na época do Itamar Franco, quando se fez um acordo nacional para criar um fundo, era de um fundo, um único fundo para o Brasil. Mas como o Edmar fala, todo mundo pensa que é um único fundo, mas são 27 fundos. Com isso, não é possível passar o recurso de um estado para outro estado. O recurso em cada unidade da federação é repartido entre as redes municipais e a rede estadual naquele estado. Com isso, nós temos ainda uma grande desigualdade. Então, como você perguntou, tem outros recursos? Tem. Então, se o Fundeb representa 60%, tem 40% que fica fora desse fundo. Só que esses 40%, eles são muito concentrados. E com isso, alguns estados, alguns municípios têm muito mais recursos do que os demais, do que a grande maioria. Então, no Brasil, nós temos ainda uma grande diferença entre aqueles que têm muito pouco e aqueles que chegam até a ter muito. No Brasil, por exemplo, nós temos municípios que têm cerca de R$ 3 mil por aluno e municípios que têm cerca de R$ 20 mil por aluno no ano. É uma diferença muito grande. O Fundeb, quer dizer, com o Fundeb já tem essa diferença. Se não houvesse o Fundeb, a distância seria muito maior, não é? Seria muito maior. Nós teremos municípios com R$ 50 mil por aluno e municípios com R$ 500 por aluno, por exemplo, se não fosse o Fundeb. Certo. Você foi gestor da educação no nível municipal, no nível estadual e no nível federal. Qual seria o cenário se o Fundeb não fosse renovado, se o Fundeb não existisse? Seria o caos, o caos absoluto. Eu acho que hoje em dia ninguém pensa mais em não dar continuidade ao Fundeb, porque o Fundeb tem uma subvinculação em que uma parte do recurso Fundeb é para pagamento dos profissionais da educação, do magistério especialmente. Hoje se discute em ampliar para todos os profissionais da educação. Imagine a folha de pagamento dos municípios sem o Fundeb. Se hoje, com o Fundeb, a maioria dos municípios brasileiros estão gastando quase 100% dos seus recursos do Fundeb com folha de pagamento. Se tirar o Fundeb, é a inviabilização da manutenção desses pagamentos, dos salários dos professores especialmente. Sem contar a manutenção, construção de escolas, tudo que envolve, todo financiamento que envolve a educação está muito vinculado ao Fundeb, porque a grande maioria dos municípios do Brasil é formada por municípios com fragilidades financeiras enormes. E o Fundeb é que garante essa equalização. A ideia do Fundeb, ela parte de algo que está presente na Constituição e na LDB. O Brasil é uma federação que fez uma opção muito importante em 88, que a nossa educação fosse nacional. Para ser uma educação nacional num país tão grande, diverso, tão desigual, é preciso ter algum elemento de equalização, que ninguém fique muito abaixo. E é o Fundeb que faz a equalização. Aqueles que têm muito pouco recurso, recebem um recurso do Fundeb para elevar o mínimo nacional. Sem o Fundeb, nós não teremos uma educação nacional de maneira nenhuma. Edmar, o Fundeb, quer dizer, esse mecanismo de redistribuição foi criado ali em meados da década de 90 com o nome de Fundeb, quando cobria só o ensino fundamental. Foi renovado 10 anos depois como Fundeb, aí já abrangendo a educação básica como um todo. Nesses últimos 15 anos, a educação teve grandes avanços graças a esses mecanismos. Mesmo com tantos avanços, esse fundo ainda é necessário, além disso, considerando que o Brasil está passando por uma mudança demográfica, nascendo cada vez menos crianças, ou seja, em algum momento o número de estudantes vai reduzir. Mesmo assim, o Fundeb continua sendo importante e precisa ser renovado? Ricardo, há estimativas de que, sem o Fundeb, a diferença entre, por exemplo, os municípios que o valor por aluno em municípios que têm o menor valor e os que têm o maior valor, chegaria até a 100 vezes a diferença. Com o Fundeb, essa diferença cai para, sei lá, para uma dezena, duas dezenas de vezes. Então, assim, só isso já justificaria você manter o fundo, porque intraestadual, dentro de cada estado, ele proporcionou uma igualdade muito maior entre os municípios. Evidentemente que persistiu, persiste ainda a desigualdade entre municípios de diferentes estados, porque o fundo, ele é dentro, cada estado tem o seu fundo. Como o Binho muito bem disse, os recursos não passam de um estado para outro. Só isso já justificaria manter o Fundeb, mas eu acho que há outras razões para manter o fundo, porque, sabe, eu acho que é meio chavão, mas a educação no Brasil é meio, a gente vazio. Nós avançamos bastante, nós avançamos em matéria de atendimento na escola, especialmente no ensino fundamental. Nós avançamos, inclusive, em qualidade, porque nos anos iniciais do ensino fundamental, o IDEB mostra que o IDEB alcançou as metas e está crescendo. Na segunda fase também cresceu o IDEB. Mas, apesar dessa parte que seria o copo cheio, dos avanços e tudo mais, nós ainda temos muitas carências. Carências em matéria de qualidade e nós temos carências também em matéria de atendimento, porque a partir de 2016, a Emenda Constitucional 59 determinou que a educação obrigatória e gratuita no Brasil vai dos 4 aos 17 anos. Antes não era assim, não ia dos 4 aos 17 anos. Ou seja, vai da educação infantil? Vai da pré-escola até o final do ensino médio, em tese. E na pré-escola, por exemplo, nós ainda temos muitas crianças fora da escola, cerca de, dependendo do dado, 600 mil, 700 mil crianças. E no ensino médio também. Então, nós temos a educação de jovens e adultos aí, que é uma demanda grande, importante, que é um passivo, digamos assim, que a educação brasileira não conseguiu vencer ainda. Então, nós temos desafios em matéria de atendimento, de melhoria da qualidade. E, para completar, para concluir o raciocínio, o Plano Nacional de Educação, que vigor até 2024, são 20 metas, mostrando todos esses desafios que a gente tem de, por exemplo, de ampliar a educação integral. Porque hoje, grande parte dos sistemas brasileiros oferecem ainda apenas 4 horas no dia letivo. A jornada escolar é de 4 horas. Que é uma jornada escolar muito pequena. Se você descontar aí o desperdício por conta de fazer a chamada ou o professor chamar a atenção de um aluno e tal, então isso diminui ainda mais o tempo efetivo de aula. Então, há, de fato, necessidade de você aportar mais recursos, aportar mais eficientemente esses recursos, que é o que o Binho estava falando, e de continuar. E, para isso, o Fundeb continua sendo necessário, sem dúvida. E se os dados do INEP chamam muita atenção em cada 10 pré-escolas da rede pública, 8 não tem parquinho, 7 não tem sala de leitura, no ensino médio, 900 mil jovens que deveriam estar no ensino médio não estão na escola? Nós temos escolas sem luz, temos escolas sem banheiro, nós temos escolas que não tem piso. Na Amazônia, nós temos escolas no chão, no barro, coberto de palha. As condições no Brasil são extremamente precárias. O valor aluno no Brasil é muito baixo, porque muita gente compara o investimento do PIB, no geral, do Brasil com a CDE. O Brasil investindo cerca de 5,5%, 6% do PIB na educação como um todo. Só que o Brasil é um país imenso. Quando falam que o meu estado é um estado pequeno, o estado do Acre, mas é do tamanho de Portugal. Então, fazer comparações do Brasil com outros países é muito perigoso. Então, o valor que se tem no PIB, no geral, é razoável, mas o valor que se investe por aluno no Brasil é baixíssimo. Então, o Brasil investe em dólar por paridade de compra cerca de 3.800 dólares por aluno, enquanto que na OCDE fica em torno de 10 mil dólares por aluno. Com esse valor, é muito difícil você ter um padrão básico de qualidade. Por aí já seria um problema. Mas o nosso problema é muito mais grave, porque o Brasil teve um despertar para a educação muito tardio. Mesmo se comparar com países da América Latina, com o Uruguai, com a Argentina, com o Chile. Então, o Brasil tem uma demanda muito reprimida ainda de condições mínimas de infraestrutura de escolas, como você falou. Então, mesmo que caia o número de matrículas e isso possa aumentar por aluno, valor aluno, isso ainda é muito pouco perto da nossa necessidade. Esse mesmo estudo fala, por exemplo, que até 8 mil dólares é o investimento necessário para poder alavancar a educação. E o Brasil está com 3.800 dólares por aluno. Então, o Brasil tem uma dívida com o passado que precisa honrar. E esse novo Fundeb precisa avançar nesse sentido. Existem, nesse momento, aqui no Congresso Nacional, três propostas de emenda à Constituição que tratam do novo Fundeb. São duas no Senado, uma na Câmara. Em comum, elas renovam o Fundeb ali a partir de 1º de janeiro de 2021. Um outro ponto em comum é que elas tornam o fundo permanente, não mais provisório. O Fundeb foi criado provisório, foi renovado como Fundeb também provisório. Tem algum motivo, Edmar, para ele ter sido criado como um instrumento provisório e não já definitivo lá na década de 90? A ideia de criação de fundos vem desde a década de 30, né? Desde o Manifesto dos Pioneiros já se falava de criação de um fundo para a educação. Isso foi caminhando e as constituições brasileiras de 34 para cá, umas sim, outras não, trataram de vincular recursos para a educação. A nossa última, a Constituição vigente, a Constituição de 88, vinculou uma parcela de impostos na União, 18%, e nos estados e municípios, 25% dos impostos de transferências, a educação. A ideia de fundo foi um passo a mais, porque o fundo subvinculou desses 25% nos estados e no município, 20% para o Fundeb. E quando o Fundeb foi criado, ele foi criado como um fundo provisório, justamente com 10 anos de vigência e depois o Fundeb com a vigência até 2020, justamente porque foram as primeiras experiências, praticamente. Era uma coisa que você precisava ver como isso ia acontecer. A meu ver, e pelo que a gente vê de pesquisas, de estudos, reduziu desigualdades, valeu a pena, né? Valeu a pena. E é por isso que a maioria dos especialistas, dos gestores, lá na Câmara, nos debates em torno da PEC 15, que a PEC tramita lá na Câmara dos Deputados, e nos debates aqui no Senado, em torno da PEC 33 e da PEC 65 de 2019, os debatedores, os gestores, em geral, acham, e é quase um consenso praticamente isso, de que o fundo deve se tornar um fundo permanente. Então, do ponto de vista legislativo, ele sairia do ato das disposições constitucionais transitórias, onde ele está lá hoje, é o artigo 60 do ADCT, que trata do Fundeb, sairia de lá e viria para o corpo definitivo da Constituição, o artigo 212, 212-A, criasse um novo artigo para que o Fundeb passasse a fazer parte do texto da Constituição, do texto perene da Constituição. Um outro ponto que essas PECs, que essas propostas estabelecem é a aumentar a participação do governo federal. Hoje, o governo federal aplica 10% do que os estados e municípios já aplicam. O MEC aceita passar para 15% e as PECs prevêem 30% ou 40%. De fato, a União precisa investir mais no Fundeb? Precisa. O investimento da União na complementação é irrisório. Na realidade, se você pegar o volume total do fundo, a participação da União é 9%, porque ele coloca 10% da somatória de estados e municípios. Quando você soma estados, municípios, Fundeb e União, isso vira 9%. A maioria das pessoas até se equivocam, te interrompendo, pensando que o Fundeb é composto por recursos da União. É muito comum pensar isso. Porque teve muita propaganda no Fundeb e isso se manteve no Fundeb, dando a entender que o fundo é recurso da União. E a participação da União é insignificante. E a participação da União na educação básica já é muito baixa. Então, é necessário que aumente isso. Para se ter uma ideia, há pouco tempo o investimento no FIES era muito mais do que a complementação para 40 milhões de estudantes no Fundeb. Então, é um recurso muito pequeno, o valor aluno é muito baixo e a necessidade de elevar esse valor aluno é necessário para a construção de um parâmetro de qualidade. Isso é algo que se persegue há muito tempo. Desde o Fundeb e agora no Fundeb atual não se conseguiu, foi ter uma vinculação entre financiamento e qualidade. Então, se a gente tem um valor aluno mínimo nacional muito baixo, você não consegue criar alguns parâmetros de qualidade para cobrar aquela entrega. Então, nós precisamos que o Brasil crie referenciais nacionais de qualidade para que se possa cobrar dos prefeitos, dos governadores, uma entrega de uma educação básica com qualidade. Mas quando esse parâmetro é muito baixo, você não consegue sequer ajustar isso. Então, sem uma complementação mais robusta da União, isso será impossível. E as propostas estão em torno de aumentar para 15%, 20%, 30% e até 40% estão nesse sentido. No Congresso vai para 30%, na Câmara vai para 30%, inicia com 15% e vai para 30% e no Senado caminha para 40% de aumento. Mas tem uma diferença muito grande que não é só o valor da complementação, mas como por falta de experiência com fundos, o fundo atual tem uma ineficiência. Então, 30% do recurso que a União coloca no fundo, ele acaba indo para estados e municípios que precisariam menos, digamos assim. E tem estados e municípios que precisam mais que não recebem esse dinheiro. Então, é possível fazer uma combinação em mais recurso e, ao mesmo tempo, melhorar a eficiência desse recurso. Um estudo do Claudio Tano, de 2017, ele mostra que 31% do recurso que a União coloca no Fundeb, no lugar de ir para quem mais precisa, vai para outros que precisam menos. Então, na realidade, tem que ser uma composição entre mais recursos da União e um ajuste na eficiência do sistema de fundo, do Fundeb atual para um Fundeb de nova característica, com mais eficiência. Essa divisão entre estados acaba que municípios ricos de estados pobres recebem e municípios pobres de estados ricos acabam não recebendo. Exatamente. A complementação da União. Quer dizer que a maior parte da verba vem dos estados do Fundeb, vem do ICMS, é isso? A maior parte dos recursos, 90% dos recursos do Fundeb, são recursos dos estados e dos municípios. E esses recursos vêm de onde? Da arrecadação de impostos estaduais e das transferências que os municípios recebem. Por exemplo, o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. O imposto que tem maior participação no bolo do Fundeb é o ICMS. O ICMS é responsável por mais da metade dos recursos do Fundeb. E aí, até a gente conversando, é necessário que tanto os governos estaduais quanto as prefeituras melhorarem as suas estratégias de arrecadação e também que o cidadão cobre a nota fiscal, por exemplo, porque 25% dos recursos do ICMS, aliás, 25% de qualquer imposto vai para a educação. No caso do ICMS, 20% vai para o Fundeb também, a subvinculação. Então, essa é a forma de formar o bolo do Fundeb, com recursos estaduais e municipais. Posteriormente, depois que já formou esse bolo, aí a União olha e diz, quanto que deu? Ah, deu 100%. Então, a União acrescenta mais 10% sobre esse bolo que já está formado. Com essa questão dos impostos, então, é mais um motivo para o cidadão pedir a nota fiscal. Sem dúvida. Para o cidadão pedir a nota fiscal. No supermercado. No supermercado, quando for comprar qualquer coisa, isso já justifica. Porque vai para a educação. 25% vai para a educação. De todo o imposto que você arrecadar no Brasil, obrigatoriamente vai para a educação, porque isso está vinculado constitucionalmente. São as vinculações para a educação. E aí, consequentemente, uma parcela vai para o Fundeb, que financia a educação básica, que é a base para formar o cidadão, para formar o trabalhador, formar a pessoa. Binho, o Fundeb vence no dia 31 de dezembro do ano que vem. A gente tem vários meses até lá. O prazo está folgado para o Congresso Nacional? Não, pelo contrário. O prazo está muito pequeno. Infelizmente, o Ministério da Educação tem dado muito pouca importância ao assunto. Graças ao Congresso, aqui, a gente conseguiu avançar muito no debate. Tem uma maturidade, uma capacidade técnica e política. Tem uma negociação entre Senado e Câmara para chegar a uma proposta unitária. E isso é muito bom, porque acelera. Porque não basta só aprovar a emenda constitucional. É preciso também ter uma lei complementar, regulamentando o Fundeb. E se a gente pensar no Plano Nacional de Educação, foram quatro anos debatendo o Plano Nacional de Educação. Agora, a gente está discutindo financiamento. Essa discussão significa um debate entre estados, municípios, governadores, prefeitos, quem ganha, quem perde. Não é um acordo fácil de ser fechado. Então, o tempo é muito curto. E tem um ano eleitoral ainda. E um ano eleitoral no meio. Então, eu acho que o prazo está muito curto. É preciso fazer um esforço. Isso está acontecendo de construir uma proposta unitária. Então, eu aposto muito nesse sentido. Aposto no fato de que nós temos muito conhecimento. Como foi dito aqui, a gente tem uma experiência de Fundeb, experiência de Fundeb. Nós temos vários estudos técnicos. Nós temos os consultores do Senado e da Câmara que conhecem muito bem o assunto. Então, podemos avançar e cortar caminhos. Se isso fosse lá atrás, esse prazo seria impossível. Eu confio na capacidade técnica e política do Congresso para superar esse limite. Edmar, após a aprovação da reforma da Previdência na Câmara, começa a tramitar aqui no Senado e o governo já apresenta como próxima prioridade a reforma tributária. Reforma tributária é uma questão que tem relação direta com o Fundeb porque mexe com os impostos. Será que não seria mais prudente discutir o Fundeb após a reforma tributária? Ricardo, sem dúvida que a reforma tributária vai mexer não só com o Fundeb, mas com a série de outras políticas públicas que têm recursos vinculados, por exemplo, à área de saúde e tudo mais. Mas o fato é que o Fundeb, como você disse no começo dessa nossa conversa, ele tem prazo de vigência agora aí, menos de dois anos. A reforma tributária é sempre um tema muito complexo. Será que a reforma tributária vai se desenvolver rapidamente aqui no Congresso? Então, eu acho que a área de educação não pode esperar resolver a reforma tributária para depois discutir o Fundeb, sendo que o Fundeb tem um prazo exíguo aí para ser decidido. Então, decide-se o Fundeb. A meu ver, essa que seria a melhor alternativa. Decide-se sobre o Fundeb. Em seguida, quando vier a reforma tributária, que nós não sabemos como ela virá também, que há propostas na Câmara, há no Senado, há propostas do governo, não é? E a gente não sabe ainda. E aí, depois, faça as adequações que forem necessárias. Mas, a meu ver, é preciso fazer a discussão do Fundeb, independentemente da discussão da reforma tributária. E me parece, só para completar, que essa tem sido a posição dos especialistas, dos gestores que têm vindo ao Senado e a Câmara debater o assunto. Estão tratando como prioridade. Como prioridade. Infelizmente, nosso tempo se encerrou. Eu quero agradecer a presença aqui no estúdio do Binho Marques e do José Edmar de Queiroz. Obrigado pela presença. Obrigado. Obrigado, Itália. Para rever essa e outras entrevistas, acesse a página da TV Senado na internet, senado.leg.br barra tv. E inscreva-se em nosso canal no YouTube. Para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, telefone para o número 0800-612211. É de graça. Obrigado pela sua atenção e até o próximo Cidadania. E até o próximo Cidadania. E aí E aí Tchau, tchau.